Oi pessoal, eu sou o Alessandro e essa é a minha lista de melhores histórias fechadas desse ano de 2021. Essa lista foi muito difícil de ser feita. Eu fiz algumas listas, melhores histórias em andamento, melhores revistas mensais, na verdade, revistas regulares, né? Melhores histórias de super-herói e poucas... Fazer lista é difícil, mas de todas as que eu fiz até agora, essa foi a mais complicadinha. Por quê? Porque é uma tendência no nosso mercado. Uma tendência de cada vez mais publicar histórias de volume único ou em poucos volumes. Então sai muita coisa interessante, tipo graphic novel, vamos colocar dessa maneira. E muita coisa boa ficou de fora. Muita coisa muito legal. Botei aqui 14 e fiquei em dúvida, será que eu tiro essa e boto a outra? Realmente foi uma lista bem difícil de ser feita. Em princípio, nessa lista ficariam fora as histórias de super-heróis. As histórias de super-heróis ficariam fora, porque elas tiveram uma lista exclusiva, mas teve uma que eu não consegui deixar de fora. Então tem... Bom, 13... Se você quiser pegar o critério mais puro, né? 13 melhores histórias fechadas, que aí sigo o critério, mas a 14ª é uma história de super-herói, tá certo? Enfim, é esse o Horizonte. De verdade, assim, é uma lista que eu termino de fazer triste. Eu falo, inclusive vou fazer pelo menos umas 3 menções honrosas ao final. E poderia fazer muitas mais, porque foi um ano muito bom. Esse foi o ano mais difícil de fazer listas. De fazer listas foi um ano bem mais difícil, porque eu li muito mais e saiu muita coisa boa aqui no Brasil. E ainda falta a lista, os melhores dos melhores. A lista que eu faço a síntese de todas, que só sai no dia 1º de janeiro. Mas vamos lá, vamos bater um papo sobre as melhores histórias fechadas desse ano. Começar com uma história da Bonelli, que é essa daqui. Almanac Mr. No, volume 1, lançado aqui no Brasil pela Editora 85. Isso aqui é a pérola preciosa da Bonelli, minha gente. O Mr. No é um personagem que tem suas aventuras no Brasil. Ele é um piloto de guerra, cansado da guerra. E se muda para o Brasil, vive aqui, vive em Manaus, na década de 50. E vive suas aventuras lá. Essa história, ela mostra o passado do Mr. No. O Mr. No crescendo em Nova York. O título dela é Era Uma Vez em Nova York. Roteiro do Maurício Colombo. Os desenhos são de Giovanni Bruso. Os desenhos são um pouco irregulares, mas o roteiro é tão intenso que, de verdade, eu nem liguei tanto para isso. Que história, minha gente. É uma história sobre um garoto que, em busca de figuras paternas, e é adotado por criminosos nas ruas. Não só por criminosos, mas também por criminosos. Que história tocante. Realmente, uma pérola. Quando eu fiz o vídeo sobre essa edição, já anunciei. A melhor história Bonelli do ano. Como dificilmente a melhor história Bonelli do ano não estaria em uma das minhas listas de melhores do ano. Gibizaço. Vamos lá. Começamos com Bonelli. Vamos com uma história da Disney. Uma pérola também preciosa das histórias Disney. Uma que eu ganhei de presente do meu amigo Diego. Agradeço muito por ele ter me permitido essa leitura. Que é a Saga do Tio Patinhas. Essa aqui é a edição da Editora Abril. Deixa eu mostrar para vocês. Roteiro e desenhos do Dom Rosa. Isso aqui está publicado nos volumes 4 e 5, naquela coleção da Biblioteca Dom Rosa que a Clarín me lança. Pelo menos a maior parte das histórias. O corte está publicado naquelas edições. Isso é o quê? É o Dom Rosa fazendo uma biografia do Tio Patinhas. Desde a sua juventude, até ele se tornar o pato mais rico do mundo. E como é que ele ganha e perde nesse processo. Gente, isso aqui é muito bom. Acho que é a melhor história Disney que eu já li. É a melhor história Disney que eu já li. É da que eu mais gostei. E é tudo uma grande homenagem também do Dom Rosa ao Karl Barks. Que ele considerava o seu mestre. Ele leva em conta tudo o que o Karl Barks fez para o Tio Patinhas. O Karl Barks é criador do Tio Patinhas. E cria aí uma narrativa linear. Que quadrinho bacana. Bom, vamos lá. Disney, Bonelli. Vamos agora para um quadrinho coreano. Vamos para o Man Ma. Acho que é assim que se pronuncia. Que é A Espera. Da Kim Suki Gendry Kim. Esse quadrinho também é um quadrinho bem poderoso. E é um quadrinho sobre as famílias que foram separadas. Na verdade, é sobre uma família. Que é inspirada, inclusive, na própria família da autora. Que foram separadas no contexto da criação. Da separação mais radical entre as duas Coreias. Separação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. De modo mais radical no contexto da Guerra da Coreia. E quem migrou para o outro lado. Bom, as passagens foram fechadas. E ficou assim, décadas. Ficam décadas assim. Sem ter notícias do outro lado. E há pessoas que... Maridos que deixaram esposas. Esposas que deixaram maridos. Aqui, no caso, é uma mãe que deixou o seu filho. Cara, que história, assim. Publicação aqui pela Pipoca e Nanquim. É a mesma altura de Grama. Grama teve muitas listas de melhores de 2020. E, bom, não sei como é que vai ser com a espera. Mas está na minha lista. Ainda publicado pelo Pipoca e Nanquim. Tem um outro que também, assim. Dificilmente não estaria na minha lista. Que é esse aqui. Gatilho. Gatilho, na verdade, é uma trilogia gatilho. Vamos colocar assim. É uma republicação de uma série que foi publicada de modo independente. A série do Carlos Estefan, do Pedro Malto. E aí foi lançada agora em volume único e colorido. Inclusive, achei muito bacana. Porque foi feita em preto e branco, originalmente. E a colorização ficou ótima. Realmente ficou ótima. O roteiro é muito bom. Os desenhos do Pedro Malto são ótimos. É uma história aí com DNA Bonnelli. Vamos colocar assim. É um quadrinho brasileiro. Brasileiríssimo. Um western não se passa no Brasil. Mas é de produção de brasileiros, realmente. Bom, pessoa que gosta de um western, dificilmente não vai gostar disso aqui. E quem não gosta, pode vir a gostar. Porque é muito bem feito. Então, trilogia gatilho na minha lista de melhores do ano. Vamos lá. Vamos pegar agora um quadrinho que se encerrou esse ano. Na verdade, eu vou mostrar um volume, que é o último volume desse quadrinho. Mas esse quadrinho... Aqui eu falo tudo do conjunto da obra. Não exatamente desse volume, que é o Art. Esse aqui é o volume 6. Art publicado no Brasil pela Geektopia. Um selo da editora Novo Século. E é o quadrinho mais despretensioso. Vamos colocar assim, de todos esses que eu estou mostrando aqui. É o quadrinho mais leve. É uma história de humor adolescente. E o Art é um personagem clássico dos quadrinhos dos Estados Unidos. Que, bom, estava vendendo pouco e foi relançado com o roteiro do Mark Waid. É essa série que a Geektopia trouxe para o Brasil. E deixa eu mostrar para vocês. E se encerra nesse volume 6 aqui. E, gente, isso é muito divertido. Isso é extremamente bem executado naquilo que se propõe. Bom, se a pessoa não gosta dessas histórias mais leves. Tipo uma comédia adolescente. Não vai curtir a arte. Mas, cara, quem gosta... Mesmo quem não gosta tem que reconhecer que foi muito bem feito. E é uma história que, bom, me fez ler com um sorriso no rosto. Então, arte aí na minha lista de melhores do ano também. Melhores histórias fechadas. Terminou agora. Repare, nessa lista eu só pego ou histórias que já foram encerradas. Seja uma minissérie ou algo desse tipo. Ou então histórias de volume único. A grande maioria tem no volume único. Acho que a única que não foi volume único. Pegou o fechamento. Foi arte. Foi o arte. Vamos pegar agora dois quadrinhos da editora Figura. O Colecionador. Obra do Sérgio Top. Esse é a única obra do Sérgio Top que é centrada num personagem. Um personagem criado por ele. Que é um colecionador de artefatos culturais. E artefatos raríssimos. E a relação dele com as culturas é uma relação muito ambígua. Ao mesmo tempo ele ajuda os nativos em guerras nas quais os nativos estão em desvantagem. Mas, ao mesmo tempo, ele se apropria daquilo. É um quadrinho com uma sensibilidade antropológica grande. Os diálogos do Sérgio Top são muito bons. A gente dá ênfase aos desenhos dele. Por toda razão, olha os desenhos. Mas, os diálogos dele são muito bons. Salvo engano, são quatro tramas. São quatro álbuns colocados nessa edição aqui da editora Figura. Muito bem feita. Tem mais um da editora Figura. E essa é uma daquelas leituras atrasadas. Como eu costumo dizer, as minhas listas não são listas de quadrinhos que saíram esse ano apenas. É do que eu li esse ano. Acaba que a grande maioria, por exemplo, no caso aqui, acho que só dois quadrinhos não foram publicados nesse ano de 2021. Um, não, tem também, acho que foi publicado no finalzinho do ano passado, né? Então são três, tem mais um. Mas, de todo modo, no geral, são quadrinhos que foram publicados esse ano. Mas, se eu li alguma coisa que eu acho grandiosa esse ano, e, cara, ela vai entrar na minha lista de melhores, assim. Porque é a lista de melhores daquilo que eu li, não necessariamente do que foi publicado. Então, a saga do Tio Paxinha, essa eu tenho bastante tempo. E está na minha lista de melhores leituras. Esse aqui saiu ano passado. Não, eu li, acho que em janeiro desse ano. E é também uma pérola preciosa aí, que é o Ernie Pike. Ernie Pike, olha só, meu gente. Ernie Pike, do Hector Osterheld. Esse grande nome criador aí do Eternauta, só para lembrar. É conhecido como o maior roteirista de quadrinhos argentinos de todos os tempos. Foi vítima da ditadura argentina. E os desenhos são duplos para... Isso antes dele criar a Corte Malteza, quando ele ainda estava na Argentina. É um quadrinho de guerra, mas que pensa a guerra a partir de situações menores. A partir dos homens que vivem a guerra. É um quadrinho com uma sensibilidade humanística muito grande. São diversos pontos de guerra. Inclusive que às vezes coloca humanidade nos inimigos. Mó parte ambientada. Não lembro agora, eu li em janeiro, mas lembro-se todas. Bom, acredito que todas ambientadas no contexto da Segunda Guerra. É realmente um grande quadrinho. Um belo quadrinho esse da editora Figura. Acho que um dos melhores do catálogo da editora. Um senhor catálogo, inclusive, que é um senhor catálogo. Enfim, vamos lá. Tem mais um quadrinho argentino. Agora, esse publicado pela editora Trem Fantasma, que é Elsonero. Esse aqui foi o quadrinho mais desafiante desse ano para mim também. É um quadrinho que algumas passagens exigem bastante. Pelo menos exigiram bastante de mim. Eu ia dizer que exigem bastante para o leitor. Mas exigiram bastante de mim. Mas é um quadrinho que fala sobre a América Latina. Sobre a relação de colonizado e colonizador. Sobre a expropriação das comunidades locais. Sobre o desencantamento do mundo. É um quadrinho do Henrique Brecht. É considerado por muitos a maior obra do Henrique Brecht. Ele cuida tanto do roteiro quanto do desenho. Uma obra-prima, na minha humilde opinião. Melhor quadrinho do catálogo da editora Trem Fantasma. Que também está montando um senhor catálogo. Vamos lá. Tem mais ainda. São 14. Já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foram 8. Deixa eu ver. Faltou o ar. Já foram 8. Então vamos lá. Temos mais 6 aí pela frente. Dois agora publicados pela editora Comic Zone. Um deles eu já anunciei na época que eu fiz o vídeo. Que ele estaria nessa lista. E está mesmo. Que é Deus em Pessoa. Cara, Deus em Pessoa. É um quadrinho que eu disse que achei genial. Repito isso agora. Esse Marc-Antonio Mathieu é um grande artista. Cara, ele tem uma ideias muito boas também. Seu quadrinho é o seguinte. Deus vem à Terra. É uma fábula sobre uma fábula. Deus vem à Terra. E esse Deus é cooptado pelos sistemas humanos. Vamos colocar assim. Esse Deus se torna objeto de lucro. De lucro. E ao mesmo tempo esse Deus em determinado momento vai ser julgado. Como seria essa relação da humanidade. É um quadrinho de humor fino. É um quadrinho de humor fino. Que tem várias ideias muito interessantes sobre a relação com Deus. Há diversas... Eu vou dizer referências. Quando eu falo referência, empobrece. Porque parece que é uma frasezinha que está lá. Não, não é isso. Mas há diversas ideias filosóficas e teológicas que são trabalhadas de modo sutil. Às vezes numa única passagem, mas de uma sacada tão inteligente, sabe? Um quadrinho sensacional. Sensacional. Bom, ao fim, eu vou dizer quais foram os dois quadrinhos que eu mais gostei no ano. Não gosto... Essa lista aqui não está em ordem de preferência. Mas vou mostrar dois. Não, já deu para perceber que Deus em pessoa foi um deles. Mas, bom, tem um outro. Vamos lá. Também da Comic Zone, preferência do sistema. Uma distopia muito interessante. Que fala sobre uma sociedade que apaga o passado. Uma sociedade que apaga o passado. Uma sociedade onde o espaço para dados é muito importante. E se decide que dados vão ser apagados. Que dados vão ser apagados para que outros dados... Bom, dados contemporâneos. Sei lá, o uso das redes sociais que possa ter. Então, se decide, você vai apagar uma obra de literatura. Um filme clássico. E, bom, isso é só o começo da história. A sociedade... Há muito mais nessa sociedade. Há uma negação do corpo. Há uma... Que eu chamei de escarnação. Quadrinho primoroso também do Hugo Biennevu. Acho que é... Não, não é... Bienvenue. Hugo Bienvenue. Eu falo Hugo Bienvenue. Que... Bom, é um dos grandes nomes da ficção científica francesa contemporânea. Vamos lá. Um que eu aposto que a galera que acompanha o canal estava esperando. Que é... Juiz Dread. A Guerra do Apocalipse. De todos esses quadrinhos que foram lançados aqui. Junto com o de super-herói que eu vou mostrar. Talvez isso tenha sido o que eu mais comemorei o lançamento. Isso aqui é Juiz Dread Essencial. Uma coleção nova do Juiz Dread. Que a editora Mythos começou a lançar esse ano. E a Guerra do Apocalipse é pra gente a saga mais famosa do Juiz Dread. Uma saga da década de 80. Feita aí pelos criadores do personagem. Pelo criador. Tá aí o Alan... O... O John Wagner. Tá o John Wagner. E que mostra aí um conflito entre Megacity e Megaleste. Ou seja, pega o contexto de Guerra Fria. E dá um final... Bom... É como se a União Soviética atacasse a América. Cara, é muito legal. Uma história de ação o tempo inteiro. Mas que tem muitas ideias interessantes. Juiz Dread é ótimo. Acho que nenhum ano que eu li algum quadrinho do Juiz Dread... Ele ficou de fora da minha lista de melhores. Ano que vem, pelo visto, vem mais coisa boa. E acho que a Mythos vai lançar os Complete Case Files. Acho que é esse o nome. Que são as histórias do Juiz Dread desde o início. Muito bom isso. Vamos lá. Tem um quadrinho. Mais um quadrinho brasileiro. Fiquei pensando nessa minha lista. E eu vi que é uma lista que traduziu muito o meu... A minha trajetória como leitor. Tem de tudo aqui. Tem quadrinho argentino. Tem quadrinho franco-belga. Tem Bonelli. Tem Disney. Tem super-herói. Até por isso acho que eu fiz questão de deixar de super-herói. E tem... Teve dois quadrinhos brasileiros esse ano. É um ano que eu li muito mais quadrinho brasileiro. E o que eu quero mostrar é isso aqui. Meta. Departamento de Crimes Metalinguísticos. Elogiei muito isso aqui quando fiz a resenha. Inclusive disse que é um quadrinho que se tivesse saído pela Iman nos Estados Unidos. Tinha sido muito ovacionado. A gente estaria ouvindo muito falar nele. E fiquei muito contente quando vi que esse quadrinho, que tem uma equipe toda aí por trás, né? Que é o Marcelo Saraval, o André Freitas, o Omar Vignoli e o Davidson Manes. Ganhou o prêmio Jabuti. Porque é um quadrinho bem legal. É um quadrinho que... É um departamento que investiga crimes que relacionam ficção e realidade. Tipo um personagem que matou o próprio autor. Autores que se apaixonaram por suas criações. Enfim. É um quadrinho muito legal. Muito bem feito. Inclusive se eles tiverem mais ideias para esse universo de meta. Eu ficaria muito contente em ver. Vamos lá. Um quadrinho que... Isso aqui foi discutido em uma audiência pública. Que é esse quadro de resenhas ao vivo. Que eu, Diego e Fred fazemos aqui no canal uma vez por semana. Que é Asterixia Transitàlica. Considero esse meu primeiro Asterix. Linho um Asterix na época da graduação. Não gostei tanto. E ao ler isso aqui, que não é um Asterix da dupla dos criadores. Do Gocini e do Uderzu. É um Asterix mais contemporâneo. O mais recente que foi lançado no Brasil. Que é do Jean-Yves Ferri e do Didier Conrad. Conrad ou Conrad. Não sei como é que se pronuncia. Gente, eu achei isso fantástico. Brinquei que isso aqui tem o anacronismo do bem. Que se projeta no passado. Até cuspi aqui agora. Desculpa. Coisas do presente. Trabalha bem isso. E é exatamente isso. O Asterixia e o Pelixia vão participar de uma corrida que vai... Bom, vai ser na Itália. Vai passar pela Itália inteira. Eles brincam com várias coisas. Que quadrinho divertido. Que quadrinho inteligente. Por último, mas não menos importante. Já foram 13. Falei que ia ter um de super-heróis. Não tem como não ter, né minha gente. O Quarteto Fantástico do John Burden. O Omnibus do volume 2. Eu nem terminei o volume 2 ainda, minha gente. Mas eu até falei isso no vídeo sobre quadrinhos de super-heróis. Mas eu já li o volume 1 inteiro. Estou terminando aí lendo. Terminando não. Estou na metade do volume 2. E isso aqui foi uma coisa que eu celebrei muito. Eu sempre quis ler o Quarteto do Burden inteiro. E foi publicado na íntegra agora. Nesses dois Omnibus. Um saiu no finalzinho do ano passado. O outro saiu agora. Acho que em março de 2021. E, bom, não tinha como. Nem tem histórias fechadas aí. Bom, é uma fase inteira. São dois tijolos aí. Praticamente mil páginas. Não sei quantas páginas são. Mais de mil páginas. Achei que... Não, acho que não conseguiria fazer esse vídeo. Porque essa é uma coisa que eu achei muito bacana. Ver publicado na íntegra no Brasil. E estou gostando muito. Estou gostando muito. Os melhores quadrinhos de super-heróis aí feitos pela Marvel. A mensal de super-herói de altíssimo nível. Gente, poderia aqui fazer várias menções honrosas. Várias menções honrosas. O Gibi do Recruta Zero. Que foi publicado pela Mitos. Que trouxe um panorama aí do Recruta Zero. Tem um que está... Eu acho que estaria aqui se eu tivesse. É porque eu não consegui terminar. Ah, mas o Quarteto eu não terminei. E estou falando. O Quarteto eu já conheço. Bom, eu li o volume 1 inteiro. Eu li mais de mil páginas. E li metade do segundo. Então está valendo. Mas um, por exemplo, é que eu só li o primeiro volume. Eu gostei muito. A Lanterna de Nyx. Mantendo... São três volumes. Inclusive vai ser das minhas primeiras leituras do ano. Mantendo... São menções honrosas, tá? Mantendo esses... Mantendo esses... O nível... Mantendo o nível do primeiro volume. Bom, era bem possível que entrasse. Não sei quem saía. Mas era bem possível que entrasse. Pou em Casa também. Que saiu pela Comic Zone. Um quadrinho que eu gostei muito. Um quadrinho que eu gostei assim... Demais. Cara, saiu muita coisa legal. Saiu muita coisa legal esse ano. Saiu, assim... É até difícil, né? Estou fazendo essas menções honradas. Imbatível. Cara, está até aqui na minha mão. Esse eu fiquei... Até um pouco na dúvida se entraria ou não. Volume único. Cara, é um personagem que... Que brinca um pouco aí com a linguagem dos quadrinhos. Enfim, tem muita coisa legal. Esses 14 foram os que eu escolhi, né? Os que eu escolhi. E sempre pensando, cara... Ficou coisa de fora. Ficou coisa de fora. Esqueci de mencionar, né? Meta foi publicado pela editora Zarabatana. Asterixia Transitalica publicado pela editora Record. E Quarteto Fantástico do Burnie publicado pela Panini. Bom, isso aqui acho que eu mencionei, mas... Os 10 explicado aqui no Brasil pela editora Mitos. Enfim, minha gente. Está aí o meu vídeo com as minhas melhores histórias fechadas de 2021. Agora só falta a lista do Best of the Best, né? A lista definitiva. Enfim. Bom, viu o vídeo até aqui? Valeu por ter assistido. Curte, comenta, compartilha. Aquilo que você já sabe. Se inscreve já chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Também não esquece dos links patrocinados que estão aí na descrição. Tem link da Panini. Tem link da Amazon. Inclusive, o que for vendido na Amazon, do que eu mencionei aqui, vai estar o link específico para aquele quadrinho. Mas qualquer compra que você faça na Amazon, entrando por esses links, mesmo que não seja exatamente essa coisa, você ajuda o canal, né? O que mantém o canal. O que me faz produzir cada vez mais. Espero eu melhores vídeos para vocês. Tem também o cupom do Editora Novo Século. Dá 30% de desconto em todas as quadrinhos e livros publicados por ela. Por exemplo, o art que eu mencionei aqui é publicado por ela. 30% de desconto na loja deles. O link vai estar aí também. O cupom também é o cupom MINIHQ. E usando esse cupom na loja também ajuda o canal. Já mais feitos, minha gente. Valeu por ter assistido. Forte abraço e até o próximo vídeo.